E a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, reconsiderou uma decisão que ela proferiu em junho e derrubou a liminar que suspendia os efeitos do contrato celebrado entre a Telebrás e a empresa americana Viasat. O contrato tem como objetivo a exploração de uma das bandas do satélite geoestacionário brasileiro de defesa e comunicações estratégicas e poderia, de acordo com a estatal, ampliar a cobertura da internet no Brasil a um preço mais baixo. E sobre isso a gente conversa aqui no Jornal da Manhã com o ministro Gilberto Kassab, que gentilmente nos atende nessa manhã. Bom dia, ministro. Tudo bem? Bom dia. É uma alegria muito grande estar conversando com vocês, ouvintes da PAN. O que é tão importante com essa notícia, tão importante para o Brasil. Exatamente. Queria que o senhor falasse justamente sobre isso. Qual que é a relevância, qual que é o peso, o impacto dessa liberação? A relevância maior não é nem o que você citou aí em relação a um serviço mais barato, em relação a tarifa que o usuário paga hoje pelo telefone celular. É a possibilidade de levar a banda larga para qualquer canto do país. E a obrigatoriedade que terá a partir de agora o governo federal, a Celebrado, e a possibilidade técnica de atingir todas as escolas públicas, todos os equipamentos públicos de saúde. Isso vai melhorar sensivelmente a qualidade da educação, porque lugares distantes do país não tem banda larga, equipamentos públicos que têm dificuldade de compartilhar diagnósticos. É realmente algo que vai trazer uma extraordinária melhoria na qualidade dos serviços públicos e também no ambiente de negócios, para a agricultura, por exemplo, a agricultura de precisão que vai poder agora chegar em qualquer região do país. Da mais longínqua, seja no norte, no sul, no nordeste. Ministro, bom dia, Marco Antônio Vila. Bom dia, Vila. Ministro, tem muita gente que não entende essa linguagem da contemporaneidade. Banda larga, acha que é uma banda com muita gente tocando música e tal. Então, eu queria que, por favor, o senhor explicasse de uma forma simples o que é banda larga. Pois não, a banda larga significa você levar a conectividade, a oportunidade que terá qualquer cidadão brasileiro de acesso à internet. A internet com qualidade, então vamos fazer uma coisa bastante simples. O telefone celular, hoje ele pode funcionar com internet, com banda larga, e aonde não tem conectividade, ele não funciona. Então, isso quer dizer que Vila, que você vai poder se comunicar com qualquer brasileiro, em qualquer lugar do Brasil, porque esse programa vai levar as antenas que serão conectadas ao satélite, e cada antena num raio mínimo de um quilômetro e meio vai poder estar conectada e com isso estar se comunicando com todo o Brasil. Perfeito, ministro. Como o senhor é o presidente do PSD, é inevitável perguntar sobre sucessão presidencial. O PSD está formalmente já aliado a Geraldo Alckmin, está próximo? Como é que está essa negociação, ou com outro candidato a presidente da República? Formalmente não, não é, Vila? Porque nós estamos com convenção marcada, não é? A convenção que se manifesta, mas existe um sentimento, eu falo isso em respeito aos delegados, aos convencionais, de que uma ampla maioria do partido vai se manifestar pelo apoio, a coligação com o PSDB, que terá o ex-governador Geraldo Alckmin como candidato. Muito bem, ouvimos aqui no Jornal da Manhã o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab. Ministro, obrigado pela participação, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade e lhe digo bom dia para todos. Obrigado. Obrigado.